Hoje, aqui em Kimetsu no Yaba no Minecraft, eu consegui uma respiração proibida E eu consegui usar todos os poderes dela Então assista o vídeo e veja o quão forte essa respiração é Beleza então rapaziada, pra eu conseguir concluir o meu desafio de hoje Eu preciso achar alguma caverna por aqui, porque eu vou ter que dar uma mineradinha Mas essa mineradinha não vai ser em off, vai ser gravando Só falta eu achar alguma caverna que possa ter minérias Se bem que no mundo de Kimetsu no Yaba é bem difícil achar uma caverna Poxa, aqui é uma caverna? Ai cara, não é Uh, mas se for descendo, pode ser Deixa eu ver Ah, na real isso aqui não é uma caverna eu acho É, com certeza não é uma caverna Tá, eu acho que aqui com certeza é uma caverna Na real não é uma caverna não, só me iludir Eu acho que finalmente eu encontrei uma caverna Agora vai ser só explorar ela Tá, aqui com certeza é uma caverna Antes de tudo eu vou precisar desses ferros aqui Agora que eu já tenho ferro, eu vou fazer uma picareta Pronto Agora eu desço e procuro ouro Oxi, oxi Caraca, que que é isso? Tá, eu tava quebrando e acabei saindo aqui numa ravina Tá, pra eu achar ouro eu acho que aqui vai ser mais rápido Ah, eu só não posso cair aqui Ou na real eu posso, né? Eu nem tô mudando Ai, eu ainda já achei ouro, que GG Poxa, vou pegar todos esses ouros Talvez isso seja suficiente Mas eu vou tentar achar mais alguns ouros Achei, GG Ah, sério, esqueleto? Calma, vai os dois de uma vez só Ah, minha respiração é muito roubada Nossa, mas vamos parar de perder tempo e vamos pegar esses ouros aqui Pronto Ai, que susto, sai doido Agora que eu já tenho 11 ouros, eu posso voltar pra casa Tem até mais aqui, então eu vou pegar mais Agora com certeza eu posso voltar pra casa Eu tô começando a ver luz, eu acho que pode ser o final da caverna e boa Eu sabia que era o final da caverna Agora eu coloco esses ouros pra esquentar e espero ficar de noite Vocês devem estar se perguntando o porquê de eu querer ouro Galera, mas a resposta é muito simples Hoje eu vou fazer uma respiração proibida E pra isso eu preciso de muitos ouros Agora que eu já peguei bastante ouros e já tá de noite Eu preciso ir no Monte Saguiri Porque é lá que eu vou encontrar a respiração proibida Beleza, talvez por aqui eu encontre a pessoa que eu preciso pra pegar a respiração proibida Uh, eu acho que é ele, vamos ver Tá, não é Bom, mas eu vou continuar procurando ele Vai, vamos ver se é você Não, também não é Uh, mas tem mais um aqui na frente, será que é ele? Tá, é ele, é ele, é ele Eu tenho que derrotar ele Nossa, ele é bem poderoso Nossa, ele é muito poderoso Uh, ele é bem forte, ele é bem forte Ele é bem, ele é bem forte Tá, eu tenho que tomar cuidado senão eu vou ser derrotado Ah, ele tá loucamente vindo atrás de mim Tá, eu acho que eu tenho uma despistada nele Já já eu vou ter que voltar antes que ele seja derrotado Bom, pra lutar contra ele eu vou ter que ativar minha marca Uh, ativei minha marca Agora vai ser só achar esse maldito Eu já tô vendo algo brilhando Ah, esse algo brilhando é o Kokushibo Beleza, ali com certeza é ele Ali com certeza é ele Vai, vamos lá, respiração da água Ele não toma respiração, cara Esse é o problema Vai ter que ser batendo Nossa, mas na espadada não dá Tá, tem que tomar cuidado Na espadada não dá Tá, eu tô usando muita respiração Não sei se tá funcionando Tá, o Regen tá salvando da marca Ah, ele vem Nossa, ele vem no rasante Beleza Tá, eu tenho que bater e correr Eu tenho que bater e correr Bom, até que eu tô andando razoável nele Nossa, o problema é quando ele vem no rasante Ah, ele toma pra respiração sim Basta acertar, mas ele toma pra respiração sim Meu Deus, que dele? Tá aqui Nossa, eu não sei Tá, ele tá ali Tá, acertei muito, acertei muito Beleza, ele tá na metade da vida Eu vou correr pra regenerar Ele tá na metade da vida Eu vou correr pra regenerar Meu Deus, eu falei tudo errado O problema é que ele vem aqui Nos teleporte louco, mano Tá, essa é a luta mais insana Que eu já tive aqui nesse mod Meu Deus, socorro Bom, ele tá com a vida vermelha Mas ele tá muito no rasante Tá, corre, corre Ele tá com a vida no rasante, dedo Nossa, socorro Ele tá vindo até mim Ai, tá Vai, ele vai ser derrotado Ele vai ser derrotado Vamos Boa, 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 boa Tá, mesmo assim Eu não consegui pegar o drop dele Nossa, que azar Sério que eu vou ter que lutar contra outro? É, rapaziada Cara, eu derrotei ele e infelizmente não contou Então eu vou ter que achar outro É só sair procurando aqui Perto desses NPC Que talvez Achei Nossa, já achei Meu Deus Tá, eu tenho que ativar a marca Colocar os louros aqui nesse doido Tá, tá vindo Ó o bicho vindo aqui, ó Nossa, ele é maluco Tem vezes que a respiração pega E tem vezes que não, cara Isso que é o azar Aqui pegou, pegou Nossa, mas quando pega Tira muito a vida dele Eu tirei uns 20% Vai, peguei outra Nossa, ele já tá com metade da vida De tanta respiração eu tô acertando Ah, eu vou acertar da água agora Beleza E vou bater com o do inseto Que dá veneno Tá, agora eu vou ter que regenerar um pouco Tá, você tá tomando Você tá tomando Você tá tomando Você quis me seguir Enquanto eu tava regenerando Você vai tomar Ai, bate nessa Cadê ele? Bom, ele tá por aqui Eu tô vendo Beleza, vai que você vai Vindo rasante Vai que você vai vindo rasante Socorro Nossa, ele tá com 37% de vida Ai, 14% de vida Não, eu tô com pouca vida também Eu tô com pouca vida também Ele vai ser derrotado primeiro Ele vai ser derrotado primeiro Boa, derrotei, 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 derrotei Tá, eu vou pegar os drops Tem que ver se vem a espada Aqui vem a espada Vem a espada Vem a espada GG Nossa, Nishirin Golden Mano Se liga, galera Essa aqui é uma das respirações proibidas Então, ó Nossa, ela deve ser muito poderosa Muito poderosa mesmo Cara, deu um trabalhinho lutar contra ele Mas valeu a pena Até porque eu tô com uma Nishirin proibida E ela deve ser muito forte Bom, mas agora eu vou voltar pra vila E vou tentar mostrar essa respiração nova pro Valt Finalmente eu já tô conseguindo ver a vila Será que o Valt já chegou? Eu quero muito mostrar essa respiração proibida pra ele Cara, essa respiração é muito forte Beleza, eu já cheguei aqui na vila Vamos ver quem tá aqui Oi, o Valt E aí, Valt Opa, de boa? E aí, Crazy Então, cara Eu fiz a minha missão Você fez mesmo? O que você fez? Eu virei Hashira É sério? Boa O Hashira do bambu Olha aqui Sabe o que eu consegui fazer? Que isso? Uma respiração proibida Ah, que nem a do bambu? Aham, se liga Vê se ela é forte Mano Tirou uma barra de vida inteira Ela é muito roubada, cara Ela é roubada pra caramba Nossa, pior que tá, né? É, que isso? Eu peguei conquista até logo Hashira? É, porque tipo Como eu te dei um ataque e você sobreviveu Tipo, eu amo os Hashira Alguma coisa assim, ó Me dá um ataque Eu acho que eu já tenho essa conquista É, eu já tenho essa conquista É por isso que eu não ganhei É quando um outro Hashira te acerta um ataque E você sobrevive, tá ligado? Ah, que nem faz sentido Então, aí É isso praticamente Bom, até agora Nenhum Oni feio vem encher o saco A gente tá inteiro Olha pra trás, filho Ah, sério? Aqui tinha alguém bisbilhotando tudo, mano Aí tá na montanha, mano Nossa, olha aquilo, velho Ele só olhando a gente conversando Você tá vendo isso? E é um cara muito feio, mano Opa, você voltou? Fiquei, mano E aí? Eu voltei filmando Vocês me pararam? É sério? É, depois que vocês me dão um touro Que da hora, velho Tá vendo, Cris? Uma porrada Não, não É igual aquele negócio de morrer pra sol Não serve, tá ligado? Não serve mais, não? Não, mano Tá deus Eu tenho que ficar morrendo pra sol toda hora Aí é massa Eu tô debaixo da luz do sol Olá, 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 o Gabs Também, o Gabs voltou a ser humano Nossa, que isso é boa, mano É um amiguinho de vocês, mano Caraca, velho Bom E aí, Gabs? Eu tava contando pra eles aqui Que a gente voltou Decidiu voltar a ser humano, né, mano? Porque aquele negócio de morrer pra sol Pelo amor de Deus É, mas ele é muito chato, velho Ô, posso te mostrar uma coisa? Vem pra ir pra longe Eu tenho uma respiração proibida, ó Toma Proibida? Aham Ela é proibida, pô É uma das respirações proibidas Massa, né? Bonita, bonita, esse lado, hein? Essa daqui, eu acho que ela deve ser aproximada do sol Pelo fato de ser proibida É verdade E olha só, voltou a noite Ou seja, já começa a spawnar vários Amigos aí do Mestre Muzão Pera aí Mestre Não falou nada Pelo mestre Não falou Que mestre, por quê, mano? Tá bom Você viu também? Não, mas eles estavam Pô, eles estavam no sol, cara Aí, tipo, não pegaram fogo É, mano, tá no sol Você não acabou de ver Olha só Agora eu tava acontecendo Mas a gente tava andando no sol Acho que é costume, tá ligado? Mas esse cheiro Ô, esse barulho aqui Ah, tá, eu achei que eu tava ouvindo coisas Não, Valt, cara Que cheiro, Valt Esse tá um pouco esquisito, mano Esquisito Olha o Gabs aqui, ó O Gabs aqui, ó Que que é isso, mano? Ô, o Gabs tá tomando sangue, cara Na mão dele Olha a sua mão Tem isso, mano Ô, Gabs, você tem um pouquinho aí? Mostra aí, mano Ah, ô, para aí, véi Eu vou mostrar meu novo ataque pra vocês, mano É, um ataque da hora Bom, esse aqui é do bom, hein? Ô, ô, o cara tá com a lua, véi Que isso? Ô, louco Esse é interessante Peraí, é da lua Demon E você? Eu? É Eu sou assim, ó Ah, o cara tá com a do trovão ainda Ele é normal Não, na verdade eu peguei Pegando a churinha errada Deixa eu ver Ah, tá, tá aqui, ó Pô, são parecidos E essa daqui Ô, trovão negro Isso! Tá com isso aqui também, ó Tá com isso aí Essa é boa Essa é muito boa Essa é boa Essa daí é o quê? Mano É da mesmo Então, Chris, eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara Qual o superior que você já matou Tipo, de nível? Eu acho que o 6 e o 5 6 e o 5? Aham Que pena, véi Infelizmente, você não consegue ver nos meus olhos, né? Eu sou superior 2 2? Que isso? Mano, dá muito dano E o Gabs é o quê? Eu acho que eu sou superior 4, se eu não me engano Caraca, mano Vocês querem fazer uma batalha entre lua versus rachas? Se vocês quiserem apanhar, bora Eu apoio Só que agora tem um porém Não sei se você reparou A gente chegou aqui na luz do sol, não é? Como você conseguiu fazer isso, cara? Infelizmente, conquistamos o sol Você conquistou o sol? Cara, mas isso é possível? Como tirar doce de criança Nossa Ô, Valt, ativa essa marca caçadora aí, mano Porque você tá com pouca vida Só pra você regenerar, tá? É, então Acho que ele precisa estar dando uma aquecidinha primeiro, né? Porque ele não sabe ativar a marca, né? Peraí que eu tenho que usar aqui um item rapidão Fica à vontade, cara Só que isso eu vou matando a sede aqui Meu Deus Estou perdendo vários São os atiros da nova era Então, né, mano? Meu Deus, Valt Tá, eu ativo aqui a minha, velho Mas você não tem a sua Tá, Valt Você vai ter que lutar sem a marca Se você não tem a marca ainda Ah, cara Mano, você tem que pôr pelo menos água aqui, por favor Só o golinho É, né? Meu Deus Esse meu companheiro aqui, velho Sempre Eu tô Gente, é muito bom Eu podia ter matado o Valt Já há muito tempo Eu tô pronto É, certo Bom, Valt aqui Eu não sei o que tá acontecendo Mas a minha marca tá ativada E aí, bora? Então, vambora Então, bora alagados Bora 3, 2, 1 E... Valendo Nossa Que isso? Eles é muito forte, mano Toma Nossa Ô, o Gabi Tomou nada de dano Para a respiração proibida Vem aqui, Chris Mano Vem fazendo aqui de pandinha Em pandinha Vem cá, Herbert Você dá muito dano Cuidado Que isso? Ô, Volte A respiração proibida Não dá nada de dano neles Minha, minha, cara O Herbert Tá, a vida full Tá Isso aqui tá engraçado Isso aqui tá engraçado Não, não tá engraçado Muito bom, velho Tá engraçado Mano Nossa Vocês fizeram, cara Nossa Eles tão muito forte, tropa Nossa Nem com a respiração proibida Eu consegui derrotar eles, mano Cara Você não racha De respiração proibida Eu não tô no nível de Oni E se eu testar os poderes do Oni? Oободidão Agora Vamos ver E aí